O Brasil vai assistir e ouvir também Simon e Gabriela no programa Edelson Moura na TV. Amar você é quase desmaiar de desejo quando sinto no ar o doce aroma do beijo. É colher dos teus lábios um a um dos seus beijos, mergulhar nessa ponte total de desejo. Amar você é ver o centro do meu louco universo, esse desejo ardente por ti eu confesso. Fico fora do eixo. Amar você é levar o burro vendado no queixo, derrubar meu orgulho, só preciso de um beijo. Ai que beijo. Ai que beijo. Amar você é ver o centro do meu louco universo, esse desejo ardente por ti eu confesso. Fico fora do eixo. Amar você é levar o burro vendado no queixo, derrubar meu orgulho, só preciso de um beijo. Meu coração apaixonado está por você, meu mundo gira em volta do nosso amor. Meu coração apaixonado está por você, meu mundo gira em volta do nosso amor. Amar você é ver o centro do meu louco universo, esse desejo ardente por ti eu confesso. Fico fora do eixo. Amar você é levar o burro vendado no queixo, derrubar meu orgulho, só preciso de um beijo. Ai que beijo. Ai que beijo. Ai que beijo.